Rádio Gaúcha e TV Com, eleições 2012, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Nesse segundo bloco, nós repetimos a dinâmica do bloco anterior, no entanto, com uma diferença, o tempo para a pergunta é um pouco menor, apenas 30 segundos. Quem começa perguntando nesse bloco é o candidato do PSDB, Vamber de Lourenço, que pergunta ao candidato do PSL, Jocelyn Azambuja. Candidato, sou como ex-vereador da cidade, deve conhecer profundamente os problemas da cidade, pelo menos se espera. E nós sabemos que a questão da mobilidade urbana, um dos problemas mais crônicos é o trânsito. O trânsito de Porto Alegre virou um problema de saúde pública, Azulzinho virou parteiro, o cidadão fica preso no trânsito, correndo riscos. Isso é um problema crônico das grandes cidades do mundo, não privilégio nosso. Só pergunta, candidato. Eu queria perguntar ao senhor, o que o senhor vai fazer pelo transporte coletivo da cidade? Obrigado. Candidato, Jocelyn Azambuja, dois minutos. Candidato, nós precisamos ter uma visão nova também em relação à questão do transporte. Nós ficamos muitos anos aqui em Porto Alegre presos ao transporte coletivo. Quando eu propus a construção de ciclovias em Porto Alegre, o prefeito na época me disse que em Porto Alegre não era possível se ter ciclovias. Eu apresentei entre 94 e 96, 10 projetos de ciclovias. A ciclovia da Ipiranga, essa aí, é lei minha, lei de autoria de Jocelyn Azambuja. A ciclovia da Zona Norte, que sai da usina do gasômetro, vai pela Sertório, que agora estão falando que vão construir, é lei da minha autoria. A ciclovia da Zona Sul, que sai lá do Diário de Notícias e vem até aqui, é também da minha autoria. A ciclovia de integração dos parques, é da minha autoria. A ciclovia que serve para a educação do povo dentro dos parques, nós termos ciclovias. Para que as pessoas aprendam a respeitar a bicicleta e o ciclista também aprenda a respeitar os caminhantes. Então isso tem que ser feito em Porto Alegre. Acho importante que está se iniciando agora. Mas veja como nós precisamos projetar uma cidade para o futuro. E justamente o transporte, nós temos hoje o Catamarã. Ele faz a linha Porto Alegre-Guaíba em 20 minutos. Por que não termos o Catamarã fazendo a linha Porto Alegre, centro da cidade, Tristeza, centro da cidade, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo, Lami? Imagine o cidadão que sai, que é da Restinga, ele pega o Catamarã aqui no centro, vai até a Ponta Grossa, lá faz a integração com passagem integrada, faz a integração com o transporte coletivo e vai para a Restinga. Em 30 minutos ele está na casa dele. Desafoga todo um processo de trânsito que nós temos na cidade. Nós precisamos fazer alternativas que nós possamos realmente transformar a cidade. O aeromóvel está parado aqui até hoje. Nós queremos fazê-lo até lá a Universidade Federal, por cima da Ipiranga. Obrigado, candidato. Candidato Vanda. Com todo respeito, eu falo com toda autoridade, porque eu sou ciclista. Sou ciclista há mais de cinco anos. Eu fiz uma pergunta objetiva sobre transporte coletivo. Ciclismo não é transporte coletivo. Primeiro. Segundo, precisa ser dita a verdade. Eu sei que é muito simpático falar sobre ciclismo. É um hábito importantíssimo. É um hábito que melhora a qualidade de vida das pessoas e da cidade. Agora, ciclismo não resolve o problema de mobilidade urbana e de transporte público de Porto Alegre. Quem está falando isso não conhece a cidade ou não conhece os problemas da cidade. Ciclismo resolve o problema de uma pequena gama da população. E para transformar Porto Alegre em Pequim, isso leva 50 anos. Ou seja, fazer com que toda a população de bicicleta. Nós precisamos pensar a curto prazo também e planejar Porto Alegre do futuro. É isso que nós vamos fazer quando governarmos a cidade. Obrigado, candidato. Jocelyn Azamburjo. Vamert, por isso que eu te falei que a bicicleta é uma alternativa que a população tem. Na época diziam que não era para ir ao trabalho. É para ir ao trabalho. Se você for nas grandes cidades, se você for a Londres, por exemplo, você vai ver o ciclista saindo do trabalho e indo para casa com a sua bicicleta. Quer dizer, agora, claro, eu falei no Catamarã, que é o transporte fluvial, aproveitar a nossa costa do Guaíba. Eu falei também no aeromóvel. Está parado aqui na frente da Câmara. Eu tenho tristeza. Quando eu era vereador, estava aqui sempre parado. Fazemos o aeromóvel ir por cima do Riacho Ipiranga, despoluído o Riacho Ipiranga, e fazer o transporte, a integração que tem que existir. Obrigado, candidato Jocelyn Azamburjo. Já quem pergunta agora é o candidato do PDT, José Fortunati, é o candidato do PSOL, Roberto Robaio. O tema saúde é um tema importante para a cidade. Tenho convicção de que muita coisa tem que avançar. Nós crescemos em unidade do Programa Saúde da Família, de 55 para 172. Estamos informatizando a rede, reabrindo leitos, criando condições para que a saúde pública, que atende cada 10 pacientes em Porto Alegre, 5 que não moram em Porto Alegre. Qual é a sua visão? O que o senhor pretende fazer em relação à saúde pública da nossa cidade? Candidato Roberto Robaio. O tema da saúde é um tema muito grave. Nós, no início do ano, o governo Dilma cortou 5 bilhões da saúde pública. 5 bilhões é mais do que Porto Alegre arrecada o ano inteiro. Portanto, na saúde faltam investimentos nacionais, faltam investimento público do governo federal. E aqui em Porto Alegre, candidato Fortunati, infelizmente, o seu governo foi um governo que teve um grave problema de gestão. Porque justamente no tema da saúde é onde nós tivemos um escândalo de corrupção que drenou dos cofres públicos da saúde 10 milhões, cerca de 10 milhões de reais com a fraude do Instituto Solos. Portanto, o tema da saúde é um tema muito sensível, é o problema mais grave que as pessoas enfrentam. Faltam médicos, faltam auxiliares de enfermagem, falta enfermeiro, falta posto de saúde, falta equipe de saúde da família. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, combater a corrupção, para que 10 milhões de reais que foram desviados fiquem na saúde. 10 milhões de reais é o que se investiu durante o ano inteiro em habitação, por exemplo. Então, não é pouco dinheiro que se perdeu na saúde em Porto Alegre e não tem sido pouco dinheiro que o governo federal e que o governo estadual têm cortado da saúde pública. Portanto, é preciso que o investimento público seja defendido e, dessa forma, as pessoas terem o mínimo de atendimento. Para terminar um exemplo prático, os nossos postos de saúde não abrem nem no final de semana, nem à noite. E a doença não tem hora para chegar. Ela chega à noite, chega no final de semana e, infelizmente, a cobertura pública de saúde é absolutamente deficitária e as reportagens que têm saído no Jornal Zero Hora são absolutamente ilustrativas em relação a isso. E o drama das pessoas é algo visível. Em todas as pesquisas se aponta o tema da saúde como o tema mais grave. Portanto, para resolver a questão da saúde é preciso investimento público em uma melhor gestão. Candidato José Fortunati, um minuto. Em gestão nós estamos investindo, investindo pesadamente. Buscamos o PGQP exatamente para que essa gestão possa ser a mais adequada possível. Nós assumimos com 55 programas de saúde da família e estamos com 172. Estamos informatizando a rede, reabrindo leitos. São 354 leitos sendo reabertos agora. Reabertura do Hospital Independência, Hospital Luterano, Hospital da Restinga. O velho sonho dessa cidade está sendo construído. Ficará pronto em 2013. Estamos procurando, de todas as formas, fazer com que a abertura de leitos contemple a todos. O que é importante deixar claro. Nós estamos lidando com muita transparência na questão dos recursos públicos. Volto a afirmar, Porto Alegre deveria investir 15% do seu orçamento em saúde pública. Investe 21%, muito além do que a Constituição obriga. Quanto à corrupção, todo mundo sabe que nós colocamos um ponto final, fizemos uma sindicância e estamos cobrando de quem realmente fez qualquer ato contra a saúde pública. Candidato Roberto Robaio. Eu acho que todos sabem que ocorreu uma fraude na saúde de 10 milhões, portanto, é preciso combater sim a corrupção. Isso não tem sido feito. Basta ver o sistema de alianças que o senhor tem. Mas também é preciso encarar o tema nacionalmente. Porque o modelo defendido nacionalmente é o modelo de corte das verbas da saúde. E, desse ponto de vista, tanto a Manuela, quanto o Vila Verde, quanto o Fortunati, defendem o mesmo modelo, que é o modelo que sustenta o sistema financeiro e corta recursos públicos. Obrigado, candidato Roberto Robaio. Agora é a vez da candidata Manuela Dávila encaminhar a sua pergunta ao candidato Érico Corrêa. Érico, um debate que me seduz muito é o tema da modernização da gestão da nossa cidade. Para mim, modernizar a gestão é garantir o encontro entre os técnicos que a nossa cidade tem e os problemas da cidade. Entre a tecnologia que a nossa cidade produz e os problemas da nossa cidade. Entre o orçamento, os recursos que nós temos e os problemas do nosso povo. Qual é a tua visão de gestão moderna? Manuela, quero te dizer que é evidente que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, elas têm noção de como está o nosso estado e a nossa cidade. Quero que as pessoas entendam que o PCdoB, teu partido, governa esse país e esse estado, junto com o PT, com o partido do Fortunati, fazem uma ampla aliança dos partidos e governam o país e governam o estado. Portanto, o projeto político de vocês é o mesmo. Essa questão de gestão, ela omite o fundamental, é a prioridade dos investimentos. Nós não queremos discutir com a população como vai se dar a gestão, porque a gestão, na nossa visão, ela se dá nos conselhos populares e com a participação da população. A questão é a prioridade dos investimentos. E os governos que vocês defendem e que vocês apoiam, são governos que entregam praticamente metade da receita arrecadada para o sistema financeiro, para os bancos, para as grandes empresas. Vocês concedem isenções fiscais para as grandes empresas. Estes não pagam impostos, não combatem a sonegação. E estes governos, e aqui entram todos, é que levam esse caos na saúde pública, a situação da educação do nosso povo, transporte público. Toda essa situação que o povo vive com muita dificuldade, ela tem uma razão. A razão é a prioridade dos governos, e a prioridade dos governos não é o bem-estar da população, não é a vida do povo. A prioridade dos governos é atender os seus financiadores de campanha. Aqueles que dão dinheiro para eles fazer a campanha política, e que depois da eleição cobram a conta. E cobram a conta pesadamente. E aí eles entregam os recursos públicos para as empreiteiras, para os grandes bancos, e deixam o povo que só é lembrado na época da eleição. Candidata Manuela Dávila, um minuto. Érico, eu quero te responder dando um exemplo de como a gestão pode piorar a vida das pessoas, que é o exemplo da administração da Carris, aqui em Porto Alegre, que aumentou nos últimos dois anos, em 178% o número de cargos de confiança, que cresceu a sua dívida de 60 para 95 milhões, e o serviço piorou. O que acontece, Érico? Na minha gestão, quando eu for prefeita, eu vou seguir uns exemplos que eu gosto muito da presidenta Dilma, a quem eu faço parte do governo, como tu mencionaste. Nós vamos adotar mais critério técnico para a ocupação dos cargos centrais na gestão. A panelinha política que existe hoje, do secretário de segurança sair para concorrer a vereador e a esposa assumir, da filha do fulano virar secretária, vai acabar. A panelinha política não resolve os problemas do povo. Eu, como tu, Érico, quero ajudar a resolver os problemas da nossa população. Quero ser prefeita para isso. Mas eu sei que, para ser uma boa prefeita e investir na inclusão social, eu preciso ter uma gestão profissional, moderna, que valorize os nossos técnicos e os nossos funcionalistas. Candidato Érico Corrêa. Manuela, antes de se preocupar com a Carrista, eu tinha que explicar os CCs, farto CCs, do Hospital Conceição, que é comandado pelo PCdoB. CCs de 15 mil, de 25 mil, e tem os companheiros de partido que estão lá. Não fazem nada pela saúde, as pessoas sofrendo sem atendimento lá. E os CCs do PCdoB, lá no Conceição, são altíssimos. Então, acho que tem que começar a arrumar por dentro de casa, para depois ver o que acontece fora. Obrigado, candidato. A palavra segue com o senhor, que agora pergunta ao candidato do PSDB, Vamber de Lourenço. Candidato Wanda, questão das remoções da Copa. Há uma discussão de que em torno de 5 mil famílias serão removidas de suas casas por conta das obras da Copa do Mundo. No governo Ieda, houve uma grande luta, porque a Ieda queria vender o Morro Santa Tereza, e os movimentos sociais, a comunidade conseguiu salvar. O senhor tem planos de, mais uma vez, voltar a tentar vender aquela área? Não. Isso é um problema que não passa no nosso plano de governo. Nós vamos governar com a obsessão, se eu posso dizer assim, que é a dignidade da pessoa humana. Nós temos uma fé. É uma fé porque é uma crença. É uma fé laica e é uma fé cívica. A nossa fé é no bem comum. Por isso que a nossa coligação com o PRP é chamada Porto Alegre para todos. Nós queremos governar para as pessoas. Eu quero dizer para você que está em casa. A cidade, ela não é um valor em si mesmo. A cidade não existe para si mesma. A cidade existe para as pessoas. A cidade só faz sentido para as pessoas. E o que dá sentido à cidade são as pessoas. Quando nós falamos de gestão eficiente, que é o nosso DNA, que é a nossa marca, a gestão de competência, uma gestão que organiza a máquina pública e dá eficiência a ela, essa eficiência não é algo vazio de conteúdo. A eficiência é atender a pessoa que está na ponta. Para isso que existem serviços públicos. Nós vamos, nós temos uma obsessão, doutor Érico, é a dignidade das pessoas. E qualquer tipo de política pública, inclusive de remoção, se for necessária, nós vamos ter coragem de fazer. Mas nós vamos fazer respeitando a dignidade das pessoas. Com amor à cidade e, sobretudo, amor e solidariedade às pessoas. Porque é para essas pessoas que a cidade existe. E as pessoas humanas são aquelas que fazem a cidade e que são o fim último da cidade. Vamos sempre pensar nelas. Obrigado, candidato Vamber. O senhor tem um minuto, candidato Érico. Mas o senhor estava lá no governo Ieda, apoiando as medidas dela e os ataques que ela fez à população. Às quase 50 mil pessoas que moram naquela área. Quero dizer que, na nossa visão, dinheiro público não pode ser usado para fazer a obra da Copa do Mundo. Nós somos a favor da Copa do Mundo, achamos o futebol um esporte maravilhoso. Nós somos contra o uso de dinheiro público para obras da Copa do Mundo. Nós achamos que o dinheiro público tem que ser usado para as necessidades básicas da população. Especialmente a questão da saúde, onde as pessoas estão sofrendo barbaramente e os governos falam em fazer obras para a Copa do Mundo e não resolvem a questão da saúde. Eu acho que a população do Morro Santa Fereza foi vitoriosa naquela luta e nós temos que fazer essa luta agora para todos aqueles que estão sendo ameaçados de serem removidos de suas casas por conta dessas obras da Copa do Mundo. Candidato Vamber, 30 segundos. A Copa do Mundo vai passar e a cidade vai ficar. É uma grande oportunidade de aumentar, melhorar a infraestrutura de Porto Alegre. Nós temos que tirar proveito da Copa do Mundo para melhorar a qualidade de vida dos porto-alegrens. Eu vou ser o prefeito da Copa, eu vou dar continuidade a tudo que foi feito em relação à infraestrutura da cidade e todos os benefícios que a Copa do Mundo vai trazer. Nós precisamos de prontos atendimentos na cidade, isso é uma coisa que nós vamos fazer na saúde também. Obrigado, candidato. Agora é a vez de Jocelyn Azambuja, do PSL, encaminhar sua pergunta ao candidato do PT, Adão Vilaverde. Candidato Vilaverde, a educação para mim é o caminho principal de uma sociedade conquistar a democracia. Nós temos uma pseudo-democracia e uma pseudo-liberdade. Porque com a redemocratização e eu e tantos outros que lutaram contra a ditadura, nós entendíamos que nós tínhamos que dar para o povo aquilo que era essencial, a sua educação. E o que nós demos para o povo? Nós demos bolsa miséria, bolsa família, bolsa carinho, bolsa de tudo que é tipo. Menos aquilo que era essencial, a educação. O que você pensa a respeito disso, Adão Vilaverde? Marcelinho, a educação é uma responsabilidade, o poder público é uma responsabilidade, principalmente a educação básica da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre ocupa o 27º lugar no nível de recursos federais para a aventura diferente. Deputado, por favor, retome sua resposta. A gente zera o cronômero porque estávamos com problema de áudio. Agora, por favor, no microfone, pode retomar sua resposta. Marcelinho, a educação é prioridade aonde nós governamos. Por exemplo, Porto Alegre ocupa o 27º lugar no investimento em creches. É inaceitável que a educação infantil, por exemplo, que necessita de investimentos importantes no município, tenha esse padrão de investimento. Eu ficaria triste se nós estivéssemos em segundo lugar. Outro dado importante, 58% das crianças de 0 a 6 anos estão fora das creches da capital do Estado do Rio Grande do Sul. E nós sabemos disso. Significam que as mães não podem procurar trabalhos, no momento, inclusive, que o Brasil está empregando. Eu aproveito esse momento para dizer o seguinte, nós vamos fazer fortes investimentos na área da educação básica. A área da educação básica é fundamental. Você imagina. Nós temos também um outro dado importante. 60% das crianças fora da educação infantil. Isso significa um número enorme de crianças em Porto Alegre. Se nós considerarmos os últimos oito anos, onde não foram feitos investimentos importantes, isso está mais de 250 mil crianças fora da escola infantil. 250 mil crianças fora da escola infantil, o que acontece? São crianças que têm que ficar em casa, são crianças que muitas vezes têm que ficar na rua. Eu quero assumir o seguinte compromisso com a cidade de Porto Alegre. Nós vamos, juntos com o Ministério da Educação, junto com o MEC, buscar recursos para investimento na educação fundamental, buscar recursos para investimento na educação infantil e, principalmente, vamos ampliar o sistema de creches aqui na capital do Estado do Rio Grande do Sul e, sobretudo, vamos complementar aquela parte das creches que são pagas hoje pelas pessoas. Ou seja, parte vai ser da Prefeitura e parte dos recursos do FUNDEP serão complementados com recursos federais. Já discuti isso com os dois ministros, com o Ministro da Educação e com a ministra que trata do tema das políticas sociais. Candidato Jocelyn Azambuja. Vila Verde, tenho certeza que o teu partido agora, tendo a Presidente da República dito que vai dar creches para todo mundo no Brasil, Porto Alegre não terá problema. Eu serei prefeito que terei todas as creches que as crianças precisam. Vou cobrar da Presidente Dilma a sua responsabilidade. Agora, uma questão fundamental, Vila Verde, é que nós, em Porto Alegre, e eu tenho assistido isso, há 25 anos nós vemos os professores estaduais sofrendo. Greves, 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 a população sendo prejudicada. E nunca vi um prefeito da cidade de Porto Alegre, ao longo dos anos, assumir qualquer posição em relação a essa questão. E eu acho que ela é de responsabilidade do prefeito. Por quê? Que nós temos hoje 257 escolas em Porto Alegre. E esses professores não podem continuar nessa situação. Nós queremos a federalização dos professores. Nós vamos buscar com que todo professor público seja federalizado. Assim como foi feito na Inglaterra para resolver essas questões locais. Porque nós não podemos ter um professor estadual ganhando 1.100 em média, um municipal ganhando 4.100 e o federal ganhando 6.000. Então, queremos a federalização. Obrigado, candidato. Candidato Adão Vila Verde. Quero reiterar, nós vamos investir fortemente na educação infantil. Nós vamos universalizar a educação infantil aqui na capital. Nós vamos fazer uma forte política de acessibilidade nas escolas da capital. Porto Alegre tem em torno de 96 escolas, 70 escolas das 96 não têm acessibilidade. Ou seja, as pessoas com deficiência têm dificuldade de acessar as escolas. Nós, portanto, em compromisso com o governo nacional, com o governo federal, vamos investir fortemente na educação do município. Obrigado, candidato. E a palavra segue com o senhor, que pergunta agora ao candidato do PDT, José Fortunati. Seu tempo já foi. Não tem 30 minutos? Não, não, não. 30 segundos? Foi aqui... Eu continuo com esse microfone aqui, André? Continua por enquanto. Continua. Estou prejudicando um pouquinho, mas... Candidato, assim como a segurança pública, segundo o senhor, não é responsabilidade da prefeitura, a saúde vai mal em Porto Alegre. As pessoas ficam nas filas, as pessoas voaram à noite, pais e mães não conseguem consulta para seus filhos, saem desolados, os idosos também têm os mesmos problemas. Entre as 5.565 cidades do Brasil, Porto Alegre é a 5.015 na saúde da família. Como é que o senhor explica isso para a comunidade? Candidato, José Fortunati, dois minutos. Bom, parece que o Adão Vila Verde não administrou a cidade de Porto Alegre durante 16 anos. Em primeiro lugar, nós construímos em oito anos o triplo de creches que o PT, do qual eu fui parte, construiu durante 16 anos. Segundo, em 2005, quando assumimos o governo com o prefeito José Fogaça, nós tínhamos 55 equipes das unidades do Programa da Saúde Família. Hoje temos 172 e estamos chegando, já com previsão muito clara, orçamentária, a mais de 200 até o final deste ano. Então, o deputado Adão Vila Verde, o candidato Adão Vila Verde, mostra que não há consistência no seu discurso, porque esquece as dificuldades que é administrar uma cidade, nós reconhecemos essas dificuldades, nós estamos em busca de soluções. Temos parceria com o governo do estado, temos parceria com o governo federal e uma parceria aberta, transparente, não é subserviente, não, de forma alguma. Essa história de dizer, somos do mesmo partido e vamos conseguir tudo, nós conhecemos essa história. O prefeito tem que ser, acima de tudo, altruísta. E nós estamos fazendo pela cidade, com toda certeza. Estamos fazendo de tal forma que não deixamos de enfrentar os problemas, estamos concretizando ações concretas e vamos mostrar, ao longo dos 90 dias, cada uma dessas ações concretas. Eu estou indo para as vilas populares, para os bairros populares, apresentando a inauguração dessas creches com a comunidade, das unidades básicas de saúde com a comunidade, relacionando e criando sempre, através do orçamento participativo, os investimentos adequados. Aliás, é importante deixar claro, nós administramos com a OP. Neste ano, no ano de 2012, nós fizemos o maior investimento que a cidade já teve em termos de investimentos democráticos. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer, nós estamos avançando, estamos fazendo e fazendo muito, mas queremos fazer melhor para fazermos para todos. Candidato Adão Vilaverde, um minuto. Os seus números, candidato, revelam que eles têm uma discrepância com a cidade real, com o mundo lá fora. Lá fora, as pessoas não são atendidas nos postos de saúde. Esses são os números que o senhor tem que dar. As pessoas chegam às 5 horas da manhã nos postos de saúde, quando não chegam antes, esperam 10 horas e, quando vão para a fila, recebem 5 ou 6 fichas, ou seja, mais de 100, 200 pessoas, muitas vezes, voltam para casa. Ou seja, esses números que nós temos que discutir e debater aqui. Mais do que isso, investimentos importantes que poderiam ser feitos na área da atenção básica, na área da ampliação do saúde da família, poderiam fazer com que nós não tivéssemos hoje as emergências absolutamente superlotadas na capital. As emergências superlotadas é isso. Não tem compromisso com a atenção básica. Eu terei compromisso com a atenção básica, falei com o ministro Padilha, falei com a Presidenta Dilma e com o Governador Tarso Genro. Nós vamos enfrentar, junto, o tema da atenção básica aqui na capital. Candidato José Fortunati, 30 segundos. Tema que já deveria estar sendo enfrentado com maior vigor pelo Governo do Estado. O Governo do Estado deveria investir 12% do seu orçamento e investe apenas 5% na área da saúde. Nós temos cobrado isso. Somos parceiros. Temos um secretário que procura, de todas as formas, cobrar exatamente o orçamento voltado para a saúde. Porque é muito simples dizer que Porto Alegre deve resolver todos os problemas. De cada 10 pacientes que são atingidos em Porto Alegre, 5 não são de Porto Alegre. Por quê? Porque o sistema está sucateado no Teuro do Estado. Nós vamos continuar trabalhando para darmos atenção a todos os cidadãos. Obrigado, candidato José Fortunati. E, para encerrar esse bloco, o candidato do PSOL, Roberto Robaina, pergunta à candidata do PCdoB, Manuela D'Avila. O PSOL defende alianças. Mas o PSOL defende alianças com coerência e com programa. Por isso, nós fizemos, inclusive, uma aliança aqui com o PCB. Uma aliança de esquerda. Mas eu queria saber, Manuela, tu te diz de esquerda, comunista, mas tu ficaste meses buscando o PP como vice. Eu queria que tu explicasse essa tua busca para ter o PP como vice, na medida em que o PP é o partido que foi da ditadura militar, o partido que chefiou o Detran e uma corrupção de 40 milhões do Detran. Candidata Manuela D'Avila, dois minutos. Roberto, eu, em primeiro lugar, tenho um projeto muito definido. O meu projeto é resolver um passivo de problemas sociais que os porto-alegrenses enfrentam todos os dias da sua vida, quando vão ao posto de saúde, que as mulheres enfrentam quando carregam o filho nos braços porque não conseguem a ficha se o filho não está junto, o filho muitas vezes pequeno. Eu quero enfrentar o passivo social das mães que não conseguem vagas em creches e que pagam 80, 90 reais na creche conveniada e que tem mais de um filho. Eu quero resolver os problemas dos pais e das mães que não chegam em casa a tempo porque ficam presos no congestionamento ou porque a parada de ônibus não é inteligente e não diz o horário que o ônibus vai passar, como pode acontecer. Eu quero resolver os temas que vieram antes da Copa e quero resolver os temas que ficarão depois da Copa, como desenvolvimento econômico da nossa cidade. Para isso, Roberto, para vencer inclusive a Copa do Mundo, garantindo a continuidade das obras, eu sigo exemplos que dão certo. Eu não acredito, diferente de ti, que um único partido tenha a verdade absoluta sobre a realidade. Eu acredito e o meu partido acredita e a minha aliança defende que nós devemos unir esforços em torno de um projeto. Esse projeto nós temos claro e nós buscamos e eu tenho muito orgulho de ter conseguido o apoio da senadora Anamélia Lemos que reconheceu a despeito de eu não ter nem padrinhos e nem máquina partidária reconheceu o valor do nosso projeto, da inovação social, da construção da igualdade, da busca da participação da sociedade e dos partidos políticos. Portanto, Roberto, fica tranquilo. Ideologia não é doença, não contamina. O que nós temos que saber é que todos temos o que aprender com todos. Nós temos aqui em Canoas um belo exemplo de administração com 14 partidos, conduzida pelo PT, pelo meu amigo Jairo Jorge, com a vice que, aliás, informatizou o sistema de saúde e hoje tem central de consultas do PP, que é a Bete Colombo. Pode ficar tranquilo. O meu projeto vai ser cumprido com todos os meus aliados e principalmente com o povo de Porto Alegre. Obrigado, candidata. Candidato Roberto Robain, não me... O povo de Porto Alegre tem que dar o troco nessa eleição. Corrupção não cai do céu. Há roubo na administração pública porque há partidos que promovem esse tipo de ação. A Manuela defendeu uma aliança com o PP, segue defendendo, o partido que administrou o Detran. O Detran, durante o governo da Ieda Cruz, teve uma fraude de 40 milhões. É mais de 40 milhões porque eu não estou reajustando a roubalheira do Detran. E a Manuela acha que todo mundo vai acreditar nela, que ela vai dizer que ela vai resolver os problemas do povo, mas ela vai se aliar com quem promoveu assalto aos cofres públicos. No caso, da direção que teve no Detran. Eu acho, e os eleitores nisso, eu estou convencido que vão começar a dar o troco de que não é mais possível essa ideia de que durante a campanha eleitoral prometem, dizem que vão, fazem um discurso lindo, vão melhorar tudo. Mas esses partidos que estão aí já governam. O partido da Manuela já governa também. Obrigado. Tem experiência administrativa no Ministério dos Esportes. Obrigado, candidato Roberto Robaina. Vamos falar sobre ele. Candidata Manuela D'Arc. Roberto, sabe o que o povo vai dar o troco em gente que só faz discurso? Eu fiz uma opção pela vida pública, que aliás começou aqui nessa Câmara, que é a opção de mudar a vida das pessoas. Eu não sou paga para fazer discurso. As pessoas precisam que a vida delas melhore. Por isso eu garanto, corrupção no meu governo não vai ter. Porque corrupção não existe por causa de um ou outro partido. Aliás, o teu se acha o único imune. O erro é se achar imune. Quando a gente não se acha imune, a gente fiscaliza o dia inteiro, o tempo inteiro. E eu serei essa fiscal. E o povo me conhece, sabe da minha honestidade. Obrigado, candidata. Chegamos ao final desse segundo bloco do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. No próximo bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas pela produção do programa Rádio Gaúcha e TV Com Eleições 2002. Rádio Gaúcha